Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Eber, estou aqui com mais um vídeo com nosso amigo Seu Valmir Dona Dezuíte, dizer boa tarde e boa noite a todos né, de que essa hora que o nosso amigo vai ver o vídeo. E como é que tá a perna? Diga para nossas amigas aí. Tá bem melhor, bem melhor, tá aqui ainda porque não foi tirada coisa ainda hoje né, mas daqui a pouco já vai tirar aí, acho que é tudo limpo. Tudo limpo né? Exatamente, é porque falta tirar, limpar, mas você não tá lhe incomodando mais não? Não tá não, não tá não Chico, assim incomoda assim porque eu não posso passar muitas alcoóis penduradas né, porque ela se pesa. Ah não, mas é, tem que evitar, é mais que as nossas amigas mandam mensagem para você evitar de deixar ela pendurada, porque deixar ela pendurada vai, vai, tipo o que ela falou, vai inchar. É, eu acho que o sangue não circula bem. Isso, o sangue circula bem. Quando ela tá aí, assim, dois, três dias, ela não incha direito não. Não incha não. Não, mas se quer ver, ela encha, sai de pendurar. Ah, mas é, porque é, meu Deus. Mas você ainda sente alguma coisa assim da questão do osso, porque nos vídeos que a gente fez aí, você sentiu o osso parece que não tinha colado direito? Você sente que o osso tá colado, colou direito? Não, ele não colou direito, mas tá bom, tá indo bem, assim, tipo uma faia né, do lado que não tinha a faia, ele tá todo coladinho, todo emendado né. Aí eu fui mostrar o ao x, e ele disse, não, o ao x tá bom demais. Aí foi por isso que ele era para nós mexer nessa coisa aqui com 30 dias, aí ele botou por dia 17 de março. Por dia 17 de março, agora é para ver como é que vai ser né. É, para ver como foi que já aconchegou né, seu Chico. Aham. Espero que dê tudo certo, é assim, falar, falar em nome de milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse momento né, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E a gente não vê a hora, viu seu Fami. É, eu fico até assim no meu coibá, assim, porque eu não posso firmar ele no chão, ele não me disse nada ainda né. Aham. Mas aí, o dia 17 tá bem aí, eu vou, vou esperar, e tá, aí eu vou procurar ele né, na hora lá eu procuro ele, sou eu. E como é, eu posso pisar no chão, enfim, manda esse pé no chão, me diga uma coisa aí como é que é. A gente tem a certeza né. Aham. Aí por causa da ferida ainda tá aberta né, aí eu não quis mexer com nada de não olhar, que é menos que eu sabia que dançar né. Aham. Exatamente, e vamos lá dar recado a nossos amigos e amigas que mandou para o seu Valmi né. Dizer muito obrigado a nossos amigos, vamos aqui, vamos aqui dar um recado que vem do Pará. É o nosso amigo Israel do Pará. O seu Valmi lembra muito bem do nosso amigo Israel do Pará né. Que mandou, ele mandou 70 reais pro seu Valmi. Dizer muito obrigado nosso amigo Israel. Obrigado, obrigado, aqui está. Sempre nos ajudando né. Sempre nos ajudando né. Olha aí, 70 reais. 70 reais. Dizer muito obrigado nosso amigo Israel. Obrigado, obrigado por você estar aqui junto com a gente né. A gente é muito grato por tudo né. E aqui o recado vem da nossa amiga Dona Damiana, também mandou 50 reais pra você. A nossa amiga Dona Damiana dizer muito obrigado né. Obrigado, obrigado. O povo bom né seu Valmi. 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 Agora mesmo. Eu estava falando para mim, eu disse rapaz, foi o curativo na minha perna. E não tem um esparadá. Olha a hora que chegou. Não tem uma pessoa se aperrear demais não. Não se aperrear demais não. Porque Deus sabe o que está fazendo. Hoje não estou preocupado com esparadá porque eu não tinha feito com ele não. Porque assim, para não comprar viagem né. Aí eu digo, hoje é final de semana, o posto é fechado. Aí eu digo, não, mas eu vou caçar um jeito aí. Aí é a hora que chega. Agora eu vou mandar comprar esparadá para... Chegou na hora certa aí. Na hora certa. Você vê como a Deus, as vezes... Olha, Deus faz as coisas tudo na hora certa. É, agradecer demais esse povão. Agradecendo esse povão. Rapaz, é todo mundo. Ave Maria moço. É a hora que eu vou dar vontade de falar o nome desse povo. É assim, mas eu não lembro o nome desse povo todo. Porque é muita gente. É muita gente né. Muita gente. Olha que nada do jovem virou nós aqui. Olha só, quero dar um recado aqui que vem da nossa amiga. É a nossa amiga Rita Maria de São José dos Campos, São Paulo. Deixa eu ver aqui. A nossa amiga Dona, ela mandou... Essa é bem conhecida, essa encomenda aqui para a nossa amiga Dona Deusuíte. Segura aqui. Segura aqui Dona. Pode conferir. Confira aí. A nossa amiga Rita Maria mandou 200 reais para a nossa amiga Dona Deusuíte para você gastar com as suas coisas que ela falou. Nossa amiga Rita Maria de São José dos Campos, São Paulo. Dizer muito obrigado. 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 Obrigado por você estar aqui junto com a gente nessa corrente do bem. E ele disse, olha Chico, leva 200 reais para a nossa amiga Dona Deusuíte. Eu? É aquela que veio aqui para você? É. É. É né. Isso. Ela mesmo né. Se ela não tivesse falado que ela não sabia né. Seu Romir se lembrou rapaz. Eu lembrei. Lembrou né. Que ela até falou que ia mandar uma encomenda para você iniciar aí uma coisa que você tinha vontade né. De fazer. O que é mesmo era? É pastéis. Eu vou tentar né. Pastéis e coxinha também. Coxinha né. Aí ela veio aqui. A própria Seu Romir se lembrou. Eu lembrei. Ela estava dando uns conselhos aqui. Eu estava deitando aqui na rede aqui e ela explicando tudo em direitinho né. Pessoalmente né. É a nossa amiga Rita Maria rapaz. De São José dos Campos, São Paulo. Dizer muito obrigado a nossa amiga Rita Maria. Obrigado mesmo. E para ser sincero vou ser bem sincero. Eu só lembrei da nossa amiga agora. Quem é a nossa amiga? É Rita Maria. Porque o Seu Romir se lembrou. Porque graças a Deus são muitas amigas Rita, Maria né. E aí a gente só lembra mesmo nesse momento. Dizer minha amiga. Muito obrigado. Ela falou meu. Isso aqui é para Dona Deus do It. Que foi minha esposa que viu lá. Aqui é para Dona Deus gastar do jeito que ela. Com as coisas dela né. Com as coisas dela. Mas agora que eu estou entendendo o que que é as coisas. É esses produtos. Pois está aqui e está entregue. E está entregue e está registrado. Você entendeu? E dizer boa sorte Dona Deus do It. Obrigada. Boa sorte. E quem sabe bora gravar né. Gravar você fazendo né. Isso é que eu estava dizendo. Vou tentar. Vou primeiro tentar né. Que se acertar eu. Chama para gravar né. Não vai dar. E também as pessoas estão lá Dona Deus do It. Gente ela vai dar conselho. Ela vai ensinar para você. Olha por onde a gente passa. Nossas amigas. Elas estão até ajudando. E também. Elas ensinam também como é que tem que fazer. Você entendeu? Ai Maria. Tem mais uma renda que tem que ficar. Para você ajudar. Meu Deus. Que como é maravilhoso. Você entendeu? Rapaz. É uma renda no moço. Tanto tantinho. É uma renda assim né. Se a gente vai segurando para ali. E ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. É a nossa amiga Rita. Dizer muito obrigado. Nossa amiga Rita. Olha só esperar deitado viu. A gente tem que fazer. Fazer alguma coisa né. Seu Valente. Fazer alguma coisa para dar certo né. E vai dar certo. E o Dano Deus do It. Vamos ficar aqui na torcida por você viu. Que em breve tem uma placa aqui. Vende-se pastel. Gostinha. Muita coisa. Passa muita gente. Ah muita gente. E também pode colocar também outras coisas né. Dindim. Refrigerante né. Aqui eu já imaginei de fazer o dindim né. Mas aí. Aqui não dá por causa que o congelador da geladeira é pequeno né. Aí o homem não gosta muito de água quente né. Aí tem o papá com o congelador. Aí não caiu quase nada né. Aí a gente fosse uma geladeira ou um frizz. Dá a hora de fazer né. Uma geladeira grande né. Mas aí. Não. Deixamos para frente. Para frente tudo na hora certa né. Na hora que eu começar a mexer. Na minha soja eu quero mexer. Aí não é de jeito. Vou ter que comprar um frizz para mim. Para ser pequenininho né. Olha. Dizem que o seu Valmi. Eu quero até falar nesse vídeo. O nosso amigo seu Carlos dos Estados Unidos. Está nos assistindo nesse momento. O seu Valmi nunca. Ele nunca desistiu do sonho. Nunca. Ele nunca desistiu do sonho. De ter. De ser. É. Um açougueiro né. É. Fazer. Cortar uma carninha né. Cortar uma carne. Final de semana na casa dele. Aí. Quando o nosso. É. Quando o seu Carlos estava aqui. É. Fazendo reforma da casa. A gente sempre estava falando né. Aí foi aquele período que o seu Valmi adoeceu. E. E aí. Mas. A gente. A gente. Já falou até nos outros vídeos. O seu Valmi estava sempre falando. Sim. Ele nunca desistiu né. Não. Porque eu quero parar esse negócio de Calvão. Não tem. Uhum. Assim. De vir da minha garganta. Muita coisa né. Ele não. Vou caçar um meio de eu botar. Um frango. Um refrigerantezinho. Uma carne. Para a pessoa. Quisar fresquinho na hora aí viu. Na hora. E vai dar certo. Seu Valmi. Vai dar certo. A gente vai ficar aqui na torcida. Que a gente vai dar tudo certo. Aí. Estou bem desse filho. Sem dar raiva. Vamos gravar aqui. Vamos lá. Cortar para o povo aí né. Cortando carne né. Cortando a carninha. Dizem aqui rapaz. Aqui é. É o sonho do seu Valmi. Foi realizado. Um sonho realizado. Exatamente. A gente fica muito feliz. Que. A gente. A gente aponta aqui. E as pessoas estão lá sempre. Que o seu Valmi nunca desistiu desse sonho. Desistiu. E vai dar certo. Seu Valmi. Vai. Porque esse negócio de. Calvão direto. Se a gente se maltratar de nada né. Uhum. É muito pó. É muita coisa. Que a gente pega né. Mesmo que a gente fique mexendo. Mas mais pouco. Porque. Quando a gente mexe com a corrente. Não quer parar né. Não quer desistir. Aham. Embora seja mais pouco mas. Fazer menos porque. É. Quem precisa também. A mulher também usa né. Ele é. Problema judicial a saúde viu. Então tem que ter muito cuidado. Pois é. É isso aí. Vamos ficar. Vamos encerrar esse vídeo. Dizer muito obrigado né. Obrigado a nossa amiga. Dona Maria Rita. Por ter dado. E o. O pontapé. Para iniciar né. Iniciar. Iniciou aqui uma renda. Na casa da nossa amiga. Dona Deusuíte. Seu Valmi. Espero que dê tudo certo certo. Certo. E. Breve mais vídeo. Tchau meus amigos. Tchau tchau. Tchau tchau.